Música Mostrando um pouco aqui da velha Imperatriz Aqui, esse prédio É a antiga prefeitura municipal da cidade Construída pelo prefeito Romano Rocha Na década de 1940 Hoje cedia a Academia Imperatriz de Letras Mais na frente ali o Antigo Cine Moral que está hoje no restaurante E aqui Banca de Revista de A Praça 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 Banca de Revista de A Praça